O cortejo fúnebre de uma das pessoas públicas em todo o estado de Rondônia e também do Brasil quando exerceu pela segunda vez o mandato de deputado federal Agnaldo Muniz aconteceu aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus localizada na rua José de Alencar, próximo à Avenida Piero Machado, região central de Porto Velho O cortejo agora está saindo com destino a BR-364 sentido Porto Velho a Jaciparaná onde será sepultado o corpo do ex-deputado federal Agnaldo Muniz no cemitério Recanto da Paz em frente ao NIR aqui de Porto Velho Familiares, celebridades, pessoas públicas e políticos estiveram por aqui durante todo o dia e também vão acompanhar cada um nos seus carros, como dá para ver agora, mostra lá o Joás Ferreira a viatura da funerária que está então removendo o corpo do ex-deputado federal Agnaldo Muniz até ao cemitério Recanto da Paz Agnaldo Muniz que nasceu na cidade do Paraná e infelizmente acabou falecendo aos 48 anos de idade vítima de um acidente trágico que aconteceu na BR-319 deste domingo aonde infelizmente uma aquaplanagem fez com que a sua caminhonete no qual ele estava dirigido capotasse acabando a não resistir aos graves ferimentos Agnaldo Muniz morreu no local do acidente com o passageiro estava o seu caseiro que sofreu pequenos arranhões e não sofre risco de morte uma saudade, um até logo, um adeus de familiares, amigos e políticos aqui do estado de Rondônia ao ex-deputado federal e pastor da Assembleia de Deus Agnaldo Muniz com a imagem de Joás Ferreira e Rosinaldo Guedes para o plantão de polícia o retrato da realidade sem retóx com a imagem de Joás Ferreira e Rosinaldo Guedes para o plantão de polícia com a imagem de Joás Ferreira e Rosinaldo Guedes para o plantão de polícia